O que é o emprego novo? Começou um emprego novo ou montou a sua empresa? Como é que vai ficar a sua carreira? Qual o seu futuro? Tem empresas que contratam funcionários, não tem uma avaliação de carreira, não tem um projeto definido. Então, não espere, tome iniciativa, comece a avaliar e decidir você mesmo a sua carreira. Pense bem, faça uma lista dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Com relação aos pontos fortes, desenvolva, melhore, potencialize. Em relação aos seus pontos fracos, mude, prepare-se melhor e entenda o que você não dá conta de fazer. A partir daí, escreva um plano para você com relação a cursos que deve fazer e, principalmente, o que você deve mudar como seu hábito de trabalho. Melhore a sua perspectiva de performance e pense como isso vai se associar aos seus objetivos. Tenha metas específicas para um, dois, cinco anos e, se quiser, até dez anos. Escreva isso de uma forma que possa compartilhar com as pessoas que você gosta, que você curte e que vão te dar força para isso. É lógico que sempre tem aquele que também puxa para trás, mas não importa. Compartilhe e tenha fé e confiança. Não meça os seus resultados do futuro pelo que você fez no passado. Olhe para frente como uma novidade, como algo que você deve desvendar. Prepare-se e escreva isso de uma forma que você possa medir resultados e entender o que está acontecendo com a sua carreira. Não deixe de reavaliar sempre. Sucesso para você!